Os atletas da Luará Vi, Paulinho e Ivo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Correr Ainda que a gente tocou errado ontem É o castigo Bora vir, bora vir Vou aprender a tocar, meu bem Esse é o problema pra quem fuma aí, ó Dois, três, quatro, cinco, mais uma Seis Não toca direito, aí, ó, o que que faz? Não toca direito, aí tem que pagar Novo cantor da Luará Futuramente Cinco, agora com três, cinco, mais uma Abdominal, agora Parando, 3 segundos 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 5, 1, 2, 3